e aí não esqueça de deixar o gostei aí inscreva-se no canal que eu agradeço aí seja bem-vindo e olha aí ficou assim ó coloquei a planta de boi aqui ó Olá tudo bem? Sou Moisés Rei, eu estou fazendo suporte para plantas samambaia e outras plantas aí caideira né para ficar despendurada uma bolacha de madeira tem um grampo de varal três grampos de varal e a corda de cinzal aqui eu marquei aqui o primeiro aqui ó para você achar que ela está igual a mesma medida se você tiver a fita pega a fita aqui mede ela e vai dividir por três dividir por três você faz a marcação essa daqui o diâmetro dela deu deu 84 84 dividido por três aí deu 28 aqui uma aqui com 28 aí cada uma vai ser um tamanho né eu vou estar curando aqui ó E aí 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 Vai curar uma broca do jeito que o grampo vai enroscar E aí Vou deixar a mão que vai ser melhor. Vou deixar ele assim. Essa corda aqui é um pouco mais grossa. A numeração dela é 8 milímetros. Eu não vou colocar uma aqui. Vou destrançar ela aqui. Se você querer colocar ela mais grossa, pode estar colocando também. Fica bom. Vou estar fazendo isso aqui com ela. Depois já comprou uma corda mais fina. Vou botar um anel aqui. Pode pendurar ela aqui. Para amarrar eu faço isso aqui. Já foi amarrada aqui. A ponta que sobrou aqui. Para não estar desfiando eu enrolo o durex. Agora vou estar cortando aqui. Ela não vai desfiar. O durex não vai deixar. E se ela tiver meia torta eu posso controlar ela. Vou mostrar para você com a planta lá. Olha aí como ficou. Se tiver o gancho, você pode estar colocando o gancho. Passei essa corda aqui. E aqui não tem o gancho. Você pode estar pendurando. Eu não sei o jeito que você vai pendurar aí. Aqui se você tiver o hipermeabilizante. Ou você pode pintar aí da sua cor preferida. Pode também. E aí não esqueça de deixar o gostei aí. Se inscreva no canal. Que eu agradeço aí. Seja bem vindo. Olha aí ficou assim ó. Coloquei a planta de boi aqui ó. E aí. Aí você pode colocar a samambaia. Aí você escolhe aí qual você quer aí. Até o próximo vídeo. E confere outros vídeos no canal. E talvez você vai gostar de mais um.